Bora que hoje eu vou te ensinar a escolher a máscara certa para o seu cronograma capilar. Tá animada? Então já mete o dedo neste like aqui e só bora! Então presta atenção, no final você vai ter que compartilhar com alguma amiga, porque você vai gostar tanto que eu tenho certeza que você vai querer compartilhar. Vamos lá! Cronograma capilar, como é que você faz, Ju? Meu cronograma capilar já tem até vídeo aqui no canal, tá? É um cronograma descomplicado. Eu não faço três etapas do cronograma capilar, eu só faço duas. O cabelo é composto de água, de óleos e também de proteínas. Esses três nutrientes vão se perdendo ao longo do tempo, não importa o que você faça, eles vão se perder. E aí a gente vem com os tratamentos para poder repor esses três pilares ali que a gente vai perdendo. Só que dá para repor tudo de uma vez? Na verdade não, você tem que separar algumas etapas para ter mais eficiência nessa sua reposição de ingredientes, pode assim dizer? Então eu separo o meu cronograma em duas etapas. A etapa onde a gente vai repor as proteínas, que é ali 80% do fio, são proteínas, é queratina. Para repor essa proteína a gente usa a etapa de reconstrução. Basicamente você vai reconstruir o fio mesmo, porque a maior parte do fio é feita de proteínas. Essa etapa eu deixo sozinha, porque essa etapa é a única que a gente não pode usar e abusar. Se a gente está falando de um cabelo saudável, reconstrução é ali de 15 em 15 dias, ok? Mais do que isso, o que acontece? O cabelo fica com excesso de queratina e fica rígido, ele começa a quebrar. Então por isso que essa etapa eu sempre faço separado de 15 em 15 dias, eu não junto com o restante. A segunda etapa do meu cronograma é o restante que sobrou. A gente vai repor água e óleo. Então eu considero ali que é uma etapa hidronutritiva, água e óleo tudo junto. Ju, por que você não faz só hidratação ou só nutrição? Se você faz só hidratação, não é eficiente, porque a água é um ingrediente volátil e ela sozinha não segura no cabelo. Então você tem que ter ali um meio oclusivo para segurar a água dentro do fio. E esse meio oclusivo é justamente o óleo, né? É o óleo que vai deixar a água presinha ali. Então hidronutrição é o casamento perfeito. Dito isso, já dá para entender quais são as duas máscaras que a gente vai precisar de tratamento para o nosso cronograma capilar. Uma máscara que tenha proteínas ou aminoácidos ou queratina, que é a máscara que serve para reconstrução. E a máscara hidronutritiva, que ela te dê hidratação, né? Que tem a água dentro dela ou agente de hidratação, ativo de hidratação. E agentes nutritivos, que a gente está falando aqui de manteigas e óleos vegetais. Olha aí que simples, não tem mais dificuldade, gente. São duas etapas ali, ó. Uma de 15, 15 dias, a outra faz com que você está sentindo seu cabelo ressecado e bora. Ah, Ju, tá? A máscara, o produto em si. Qual máscara que eu tenho que escolher para reconstrução, para reconstruir meu cabelo? Bora lá, já procura aqui na embalagem máscaras que tenha escrito reconstrução. Elas vão servir para essa etapa porque elas têm ativos que reconstroem o fio. As proteínas, queratinas e aminoácidos que eu falei para vocês. Inclusive, aqui no canal tem vídeo só falando de máscaras. É o vídeo de top máscaras, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de máscaras que vem escrito, né? Que são linhas de reconstrução. Tem essa da Natura, reconstrução de danos extremos. Tá vendo que a palavra já veio, já apareceu, né? Reconstrução. Essa máscara da Eudora, que é uma das minhas favoritonas, assim, também. Que a máscara revela cachos e ela já vem dizendo aqui. Máscara de reestruturação. É quase a reconstrução, né, gente? Que é ali um sinônimo para reconstrução também. Trouxe a máscara do Boticário também, como exemplo, ainda não testei. Mas eu estou bem esperançosa com ela. Que ela também vem dizendo aqui reconstrução. E aí, aqui atrás dos ingredientes, quem é a Jujuba sensata aqui desse canal, vai olhar os ingredientes, a formulação atrás. E vai procurar aqui atrás por ingredientes, aqueles ingredientes certos. Geralmente, se tem proteína, vai aparecer proteína hidrolisada do trigo, proteína hidrolisada do arroz, aminoácidos ou queratina, tá? Queratina vegetal vai aparecer aqui atrás. Tem que aparecer, na verdade. A gente está falando de uma máscara realmente concentrada de reconstrução. Outra coisa que eu procuro bastante em máscara de reconstrução é aquela indicação de use de 15, 15 dias. Use de, sei lá, uma vez ao mês. Com essa indicação de uma vez ao mês, você tem uma certeza maior de que aquela máscara tem ativos mais concentrados de reconstrução. Porque, na verdade, a gente não tem como saber a concentração dos ativos ali, né? Aqui no Brasil, a forma como os ingredientes são dispostos aqui atrás não necessariamente obedecem uma ordem de concentração. Então, o consumidor fica sem saber se aquele ativo tem muito, se não tem nada, se tem um pouco, se... né? Então, eu sempre procuro por máscaras que têm esses claims de use uma vez por semana, uma vez, né? Que eu falei pra vocês, que a gente tem ali mais ou menos uma certeza de que tenha mais ativos concentrados de reconstrução do fio. Que é o que a gente quer, a gente não quer gastar um dinheirão numa máscara de reconstrução que não vai reconstruir o cabelo, entendeu, né? Etapa de hidronutrição. O que a gente vai procurar na máscara? Muitas delas têm escrito na frente que é máscara de hidratação. Eu tenho uma da Witch Care que é bem explicativa, assim, né? Já vem na frente dela, bem grande. Hidronutritiva. Essa aqui da Soul Power mesmo vem falando que é máscara de hidratação intensa, que é a máscara de babosa. Máscara de nutrição. Esse aqui é um exemplo que eu peguei também, que é a da L'Oreal Profissional. Professional, né? A Nutrifier. Geralmente, todas as máscaras vão ter algum ativo de hidratação e um ativo de nutrição. Porque, igual eu falei pra vocês, a água sozinha não funciona. Ela não segura no cabelo. Então, sempre tem que ter algum ativo oclusivo ali pra segurar a água. Quanto a nutrição, é quase mais ou menos do mesmo jeito. A gente sempre vê uma máscara de nutrição que, no final das contas, ela vai ter água ali dentro, vai ter algum ativo que vai jogar água no cabelo. Seja depantenol, seja glicerina. Então, você sempre vai ver algum ativo de hidratação, mesmo que a máscara esteja escrita aqui em nutrição. Então, desencana daquela ideia de comprar máscara, sei lá, só pra hidratação e só pra nutrição, que, tipo, no final das contas, vai dar no mesmo ali, tá? Tá, Ju, mas você, o que você gosta? Como é que você escolhe a máscara hidronutritiva? Eu prefiro máscaras mais pesadas na nutrição, porque meu cabelo gosta bastante de óleo. É um cabelo poroso que curte bastante óleo. Ah, é importante dizer que o meu cabelo também não pesa com facilidade. Se seu cabelo é ondulado, é um pouco mais fininho, talvez a máscara que eu acho incrível, porque é super nutritiva e pesada no óleo, pra você não vai ser boa, vai pesar. Ou se seu cabelo for mais carente de óleo, ou for mais um crespo, ele, talvez a máscara que eu gosto muito, talvez você não goste, sinta falta de óleo também. Então a gente tem que ter isso em mente, mais ou menos, tá? Mas em máscaras de nutrição, hidronutrição, eu sempre procuro por depantenol, que são agentes de hidratação, glicerina, basicamente são esses dois que eu procuro, numa máscara de hidratação. E no quesito de nutrição, eu sempre procuro por manteiga de carité, ou algum tipo de manteiga, assim, né? Tem vários ativos diferenciados hoje no mercado, mas procure por manteigas, e por algum óleo vegetal na composição também. A da São Paulo é bem explicativa, é bom de ver, né? Aqui atrás ela já vem dizendo que tem óleo de abacate, óleo de oliva, manteiga de carité, então é uma máscara que já te entrega um monte de ativos de nutrição, assim, né? E ela diz ser de hidratação, porque tem a babosa, né? Uma máscara de babosa, e a aloe vera é algo que remete à água no cabelo também. Então ela é um blend perfeito, tem um monte de manteiga, vai te entregar a hidratação pro fio, água, então você já foca numa máscara assim. Tem um aspecto que eu olho pra todas as máscaras, não importa se ela é de hidratação, ou se ela é ali de reconstrução e tudo mais, que é o pH dessa máscara. Já falei pra vocês que meu cabelo é bem poroso, ou seja, as escaminhas do cabelo sempre estão abertas. Pra fechar essas escaminhas, é legal a gente optar por uma máscara que tenha um pH bem ácido. O que é um pH bem ácido, Ju? Um pH ali próximo de 3. Quanto mais próximo de 3, melhor. Então você vê no mercado máscaras com 4,5, excelente, 3,5, sensacional. Então é algo que eu vejo pra todas as máscaras, todas. Não só reconstrução, não só nutrição, pra todas. É isso, a gente tem um guia bem descomplicado de como escolher uma ótima máscara para o seu cronograma capilar. Vocês gostaram? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, já compartilha pra aquela amiga, já compartilha esse vídeo pra aquela amiga cacheada também. E é isso. Beijão, até a próxima. Tchau.